E o programa Gash está de volta, estou aqui com o doutor Andrei, que aliás é o meu doutor, por isso que eu trago ele aqui no programa sempre. E o nosso assunto de agora, como todo sábado, o doutor é o nosso convidado para falar sobre a saúde sexual masculina e os homens têm que acabar com esse tabu. Na verdade, está acabando aos pouquinhos, principalmente aqui no programa, a gente trazendo essas dicas, né doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, obrigado mais uma vez pela visita e é uma honra sempre estar podendo contribuir para quebrar mais um pouco esse tabu e vir falar de assuntos que são muito importantes para a saúde masculina. Quais hoje as doenças mais comuns na saúde sexual dos homens? É uma pergunta muito interessante, né? As queixas que chegam no consultório são diversas, desde a falta de libido, desde a ejaculação precoce, disfunção erétil ou até mesmo para melhorar ali um pouco a autoestima com a bioplastia. Então as queixas são diversas, vale ressaltar que as idades também são diversas, nós temos todas as idades aí. E hoje a gente vê cada vez mais jovens, né, pelo estilo de vida, os hábitos, né, alcoolismo, né, fumar, gente, até o pódio. Está relacionado à falta de libido e também... E falta de ereção, né? Isso aí é uma preocupação a nível mundial, né? Nós estamos recebendo cada dia os informativos em relação ao nosso conselho, a importância de conscientização do mau uso, né, dessa substância, ou do uso dessa substância e o mal que ela pode causar, independente do seu modelo. Deixa bem claro, qualquer uso de tabaco, em especial falando desses eletrônicos, é muito mais prejudicial do que o cigarro convencional. Esse é o primeiro passo, né, você saber que está com problema e poder resolver sem vergonha. Homem tem muita vergonha, né, doutor? Por que que a gente é assim? Pois é, isso é do homem, né, do homem ainda mais nós brasileiros, que somos ainda um pouco restritos a algumas informações. Acabamos que somos, né, vou me colocar no meio, somos bem receosos, bem vergonhosos em relação a isso. O papel da esposa, da namorada, da companheira ou do companheiro, o papel da mãe também em acender essa luz, em acender esse alerta e ver que esse homem, seja seu marido, seu namorado, seu filho, esteja precisando de ajuda, tem que levar a consulta ao seu médico, tem que incentivar. Isso que é importante. Então você, mulher, que está assistindo, vê que o seu namorado ou seu marido, né, fica um pouco triste, não consegue fazer algumas coisas que fazia antes, coloca a culpa na bebida, coloca a culpa também no tabagismo ou no trabalho, ai, estou cansado, enfim. Tudo bem, tudo isso tem a ver também com o doutor falou, mas tem tratamento, isso que é importante. Então o primeiro passo, leve seu namorado e seu marido para consultar, para conhecer os tratamentos. E eu vou poder falar aqui, porque é super parceiro os nossos aqui, lá na clínica, gente, é pro homem, até vou deixar um destaque para vocês, tem cabines individuais, ou seja, já é um prédio totalmente discreto, um prédio comercial, você chega, ninguém sabe que você vai consultar lá, porque tem várias clínicas, advogados, que é um edifício comercial, você entra, você não vai encontrar com ninguém lá na clínica, como eu falei, tem lá as cabines individuais, o doutor vai te receber, a equipe dele, você não vai ter contato nenhum, isso que é legal. Quando eu vou lá fazer meu tratamento, eu observo isso, porque eu não encontro ninguém, eu sei que tem lá os pacientes, mas a gente tem essa descrição que é importante para nós homens que tem essa vergonha. Qualidade de vida, tem tudo a ver com sexualidade, e a gente precisa disso para viver, ser feliz e com essa qualidade que eu falei, né doutor? Claro, eu sempre falo o seguinte, o sexo não é tudo, mas é um dos pilares de um relacionamento. E se um dos pilares não está tão forte assim, esse relacionamento pode ser abalado, então o sexo é saúde, sexo é vida, e vamos lá, todos vocês cuidarem da sua parte sexual. Olá pessoal, eu me chamo Josiane Brandão, e hoje com essa vista maravilhosa de Londrina, eu quero trazer para vocês dicas de moda. Uma cor que está vindo assim com tudo, com muita força, em 2024, a cor é o marrom. Gente, o marrom está assim em tudo, além das roupas, estão prontos presentes nos acessórios, nos cintos, bolsas e sapatos. E como o marrom está em alta, eu já decidi abrir o meu guarda-roupas, já me jogar no marrom, gente. Eu coloquei essa bermuda cargo na paleta do marrom, e esse blazerzinho em uma paleta mais clara. Gente, criar produções com marrom é muito interessante, principalmente como misturamos neutros com marrom. O neutro com marrom traz uma mensagem de elegância, sofisticação e um look bem interessante com aquela cara de refinada. Não também que o marrom não fique bonito com outras cores. O rosa com marrom fica super elegante, o laranja com marrom, o verde com marrom, então se jogue, gente, aposte nessa dica. E essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês até a semana que vem. E para mais dicas de moda, já me segue aqui no Instagram. Beijinho, tchau, tchau, Godoy, tchau, tchau, pessoal! Olá, Godoy, olá, meninos e meninas! E a nossa dica hoje é para você que foi para a praia, para a piscina, e é lógico que, Godoy, que a gente não vai ficar fazendo o quê? Escovando o cabelo todos os dias, né? E a gente, além de ter um cabelo bonito, porque ninguém quer ter aquele cabelo assombrado, nem na praia, nem na piscina, né? A gente precisa o quê, Anny? Modelar ondas ou caixas? Modelar esse cabelo, deixar ele ali alinhado com aquelas ondas, né? Aquele cabelo... Balanço natural. Aquele cabelo praiano. E como a gente vai conseguir fazer isso? Gente, a Omai tem uma linha inteira voltada para onda, cacho e crespo. É completa. Qualquer tipo de cabelo, desde que seja cacheado, a Omai tem a solução, Anny. Vamos explicar para que serve cada tipo desse produtinho aqui, para cada tipo de cabelo. E como as meninas aí de casa, pode estar usando ele, mesmo quando não esteja na praia ou na piscina, no dia a dia na sua casa. Sim, gente, eu vou explicar os queridinhos do momento. Esse daqui é o modelador de onda, definição total. Então, aquele cabelo com muito frizz, aquele cabelo fininho, Adriana, esse daqui, dá um resultado incrível. E além dele modelar, ele vai tratar do seu cabelo. Porque o que ele tem aqui, Anny, olha? Ele tem a babosa e a manteiga de karité. Então, fica um cabelo saudável, brilhoso, um cabelo com balanço. E ainda ele vai cuidando dos seus cabelos. Esse daqui é super interessante. O preço caiu, tá, gente? O preço caiu mesmo, tá? O preço caiu de verdade. Esse umidificador está na promoção. O que seria um umidificador de cacho? O que? O efeito brilho molhado. Então, se você gosta daquele efeito de cabelo molhado, é com esse produtinho que você vai deixar. É com esse produtinho aqui que você vai ter esse resultado. E a sensação agora do verão é revitalização, o spray day after. Pra quem não sabe, gente, o day after é a finalização após, um dia após a finalização. Exatamente, porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade em manter o cabelo com aqueles cachos. E aí, você vem com o sprayzinho e revitaliza. É um líquido que você vai borrifar no cabelo e revitalizar os seus cachos. E aqui na Adriana Janani Cosméticos, nós temos as melhores vendedoras, as melhores profissionais e as melhores marcas. Então, fale com a gente, fale com a gente pelo WhatsApp, nos siga nas redes sociais. A gente está sempre dando dicas valiosíssimas. Porque com poucos detalhes, você consegue aquele cabelo bonito, definido e com saúde, né, Anny? Exatamente, e se você não consegue vir até a loja, a gente entrega até na sua casa. Aí na sua casa, e acima de R$ 80,00, não cobramos taxa de entrega, tá? Então, fale com a gente ou venha até a loja, chama um cafezinho com a gente, né, Anny? Bate aquele papinho que a gente está esperando por vocês, tá? Por hoje é só e até o próximo sábado. Beijão pra vocês, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho